O que é isso? Lançado no início de 2009, o novo álbum da Pública chama-se Como Num Filme Sem Um Fim. E uma das faixas mais peculiares da banda é a Casa Abandonada. Pedro Métis, Curiças Brasil. Pedro, o que se trata a Casa Abandonada? Um dia eu estava num bar e eu ouvi um senhor comentando algumas coisas sobre a sua juventude, que ele tinha morado em determinado lugar. Ele contava como era viver com sua mulher e com personagens excêntricos. E por fim a gente achou a história tão interessante e resolveu musicá-la com todas essas pequenas histórias que a gente ouviu nesse dia. Obrigado Pedro, obrigado Guria. Voltamos para o estúdio. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.